Quem planeja viajar nos próximos dias já está correndo atrás daquela geral no veículo antes de cair na estrada. O que pode garantir a segurança da família nas férias são as revisões periódicas. Quem é especialista no assunto garante que é mais que segurança, é também economia. Pensa em economizar, às vezes sai mais caro, porque às vezes no decorrer da viagem quebra um saco, um pivô, aí acaba causando um acidente grave. Mesmo quem tem carro novo ou seminovo precisa fazer o serviço. Às vezes a empolgação com a viagem pode fazer com que os donos de veículos esqueçam itens básicos. O mecânico explica quais são eles. O primeiro item que tem que fazer é observar os pneus. A troca de pneus, se tiver gasto, também as partes de freio, suspensão, são itens que ajudam muito na viagem, para não ocorrer acidente. E quem lucra com toda essa procura são as oficinas. Com os excessos de fim de ano chegando, os pátios das oficinas ficam a cada dia mais lotados. Essa, por exemplo, está fazendo cerca de 60 revisões por semana. Até a véspera do Natal, a expectativa é de que o movimento aumente de 40% a 50%. É tanto serviço que às vezes fica difícil atender a demanda. Quem já fez a revisão, reforça a importância do serviço para uma viagem segura e sem prejuízos. Sempre gosto de revisar suspensão, freios, verificar a parte elétrica, trocar óleo, filtro de óleo do veículo, alinhar e balancear é o básico. É uma questão de segurança na estrada.